Na Bélgica, Max Verstappen conseguiu uma vitória por 22 segundos. E claro que já começa a falar que a Red Bull recuperou aquele gap que estava tendo no início da temporada e que as equipes foram diminuindo ao longo das atualizações. Vamos ver o ritmo de corrida então de alguns personagens dessa prova para entender o que aconteceu, se Verstappen ainda é o fator mais determinante ou se o carro da Red Bull voltou a dar um banho em todo mundo, independentemente se for com Verstappen ou Pérez. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, pois é, vamos falar justamente sobre isso. Mas antes quero passar aqui uma informação curiosa. A Red Bull destruiu outro troféu. Pois é, na comemoração da equipe, o pessoal, quando vai sair correndo, que vão jogar champanhe e tudo mais, acabaram derrubando o troféu da Bélgica e já são dois em seguida que a Red Bull quebra. Tá um pouco difícil as coisas lá na Red Bull, daqui a pouco não vão nem mais querer entregar os troféus para eles porque os caras estão quebrando tudo, esses troféus são caros. A gente às vezes acha, ah, mas é feio, é isso, é aquilo, mas são caros, são troféus que exigem bastante tempo para serem feitos. E obviamente quem cria esses troféus não quer ver o seu produto, a sua obra sendo destruída. Mas dito isso, vou começar com Hamilton, Leclerc e Alonso. Na sua tela está aparecendo o ritmo de corrida de cada um dos três e o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Nós tivemos Hamilton e Leclerc largando de macios com Alonso saindo de médios. E no primeiro instinto, naturalmente, o Alonso estava com um tempo mais alto, um tempo pior que o dos seus concorrentes, até porque também estava mais ali no miolo, estava mais disputando posições com uma galera que não era tão legal assim. Passada a primeira rodada de pitstops, você vê que os que estavam de macios passaram para os médios e o Alonso continuou tendo tempos um pouco mais altos, mas ainda assim mais na média do que os concorrentes porque já estava com os pneus gastos. Chegou a chuva, o pessoal começou a ter um probleminha com chuva, os tempos subiram. E conforme você vai vendo, ao longo da corrida eles andaram até relativamente próximos, alternando. O Alonso foi ficando mais para trás nos tempos de volta, então Ferrari e Mercedes, no caso que estamos comparando o Leclerc e Hamilton, foram mais rápidos no geral do que o Alonso. O Alonso foi ter um pouquinho de vida mais para o final da corrida, que inclusive conseguiu recuperar bastante do terreno perdido. E o Hamilton até no final se deu ao luxo de parar para poder fazer a volta mais rápida. Você vê que o gráfico do Hamilton vai lá para baixo com um 47.3. Mas essas três equipes, vamos dizer assim, ainda estão mantendo aquela média, só que claramente a Aston Martin perdeu o terreno ao longo da temporada. As atualizações não fizeram o efeito esperado. Isso já foi confirmado até pelo Mike Crack. E o carro, por mais que esteja funcionando melhor em circuitos de alta velocidade, não conseguiu acompanhar a evolução dos rivais. Os upgrades dos rivais geraram mais ganho de performance para eles do que os upgrades que a Aston Martin levou. Só que não somente com esse pessoal, eu quero fazer o comparativo. Na sua tela agora tem Verstappen contra Pérez, sendo que Verstappen é a linha azul e Pérez a linha branca. Você só de bater o olho já vai reparar que o Pérez foi sim mais lento que o Verstappen durante toda a prova e, por muito, a diferença é grande. Lembrando, estamos comparando dois pilotos com o mesmo carro e não pilotos de equipes diferentes, como era o caso agora há pouco. No início da corrida, como o Verstappen estava um pouco mais atrás, você vê até que o tempo dele vai se confundindo com o do Sérgio Pérez. Só que depois não teve como segurar, principalmente quando Pérez botou os pneus médios. O Verstappen parou uma volta depois apenas, Pérez voltou à frente e Verstappen foi à caça. E aqui nós tivemos uma diferença brutal, que inclusive citei isso no Twitter e também para os membros durante a nossa chamada. Max Verstappen rendeu de médios de uma forma muito absurda. Sérgio Pérez nos macios até conseguiu andar ali mais ou menos no ritmo do Verstappen. Só que quando botou os médios, o Verstappen na primeira volta já tinha tirado mais de um segundo com os pneus médios. Verstappen faz a ultrapassagem e deixa Pérez de uma forma muito absurda. Esse extinte de médios deles é algo surreal para quem tem o mesmo carro. Pérez não chegou a falar de problemas no carro. Na entrevista após corrida, admitiu que não conseguiu andar no mesmo ritmo do Max, o que mais uma vez nós vemos aqui como sendo o fator piloto como grande diferencial no comparativo. Com os pneus macios, Sérgio Pérez rendeu até bem, enquanto nos médios simplesmente desapareceu. E aí eu até comentei com o pessoal também. Como é um pneu que tem menos aderência, provavelmente o Pérez não conseguiu descontar na habilidade aquilo que o Verstappen estava conseguindo. Só que aí no final da corrida eles colocaram novamente os pneus macios e o Pérez em nenhum momento conseguiu acompanhar o Verstappen. Você vê que o Max teve uma diferença brutal, até maior de performance, do que quando o Sérgio Pérez estava de médios. Verstappen deu uma forçada, o engenheiro dele falou para ele não forçar tanto e tudo mais, e no final foram 22 segundos de diferença entre os dois pilotos da Red Bull. É coisa pra caramba para quem tem o mesmo carro. E aí vem um outro comparativo que acredito ser interessante. Você está vendo agora a adição do Leclerc nessa brincadeira. Só que agora as linhas estão invertidas. O Pérez é o azul, o Verstappen o branco, e o Leclerc é o vermelhinho. Repare no seguinte, as linhas azuis, que são a do Sérgio Pérez, se confundem muito mais do segundo instinto em diante com as linhas vermelhas do que com a branca do Verstappen. Ou seja, com exceção do primeiro instinto em que realmente o Leclerc em um determinado momento ficou bem para trás no ritmo, nós tivemos Ferrari do Leclerc e Red Bull do Sérgio Pérez andando muito mais próximos do que o Pérez do Verstappen. O que eu concluo disso? Que aquela linha de raciocínio que estamos passando para vocês já há algum tempo continua acontecendo, mesmo com a atualização do carro da Red Bull. A Red Bull atualizou seu carro, o carro ficou mais rápido, mais equilibrado, estão conseguindo mais performance. performance, só que o fator Verstappen ainda é brutal. Sérgio Pérez ficou muito mais para o ritmo do Leclerc, inclusive sendo mais lento em determinados momentos, do que próximo ao Verstappen. Tanto é que a diferença entre Pérez e Leclerc foi de nove segundos apenas. E tem outro detalhe importante, Charles Leclerc falou também que precisou fazer uma economia de combustível, então esse gap poderia ser bem menor. As equipes estão chegando na Red Bull? Na Red Bull do Pérez, sim. Você vê que o gap entre as equipes e a Red Bull já está diminuindo. Só que o fator Verstappen está muito absurdo, ele está numa liga própria. Isso é diferença de pilotagem, de capacidade. O carro é feito para o estilo do Verstappen? Sim, até porque você sempre coloca o carro mais ao estilo do seu melhor piloto. Principalmente porque no ano passado, no início do ano, o carro era mais ao gosto do tcheco, isso foi confirmado pelo próprio tcheco, e mesmo assim o Verstappen deu vareio nele. Então não há desculpa, é uma questão de adaptabilidade. O Verstappen recebeu o carro para o estilo do Pérez, ganhou do Pérez. Então agora o Verstappen tem o carro ao estilo dele, e o Pérez simplesmente não consegue desenvolver tão bem. O Pérez está muito mais para disputar com o Ferrari e Mercedes do que propriamente contra o seu companheiro de equipe. Por último, mas não menos importante, eu quero falar da McLaren do Lando Norris, já que o Piastri abandonou. O Norris falou que a corrida foi péssima, que ele não teve um bom instint no primeiro nem na segunda rodada de pneus. Tanto os médios quanto os duros foram péssimos, ele estava sempre sendo ultrapassado com facilidade, o pessoal ali no miolo não deixava ele pisar tudo o que gostaria, e só o último instint de macios é que realmente funcionou para ele. Então o Lando Norris deixa muito claro que a corrida foi bem ruim para ele nesse aspecto. Ele só conseguiu recuperar as posições, lembrando que ele chegou a andar um bom tempo em último e chegou em sétimo por conta desse problema com os pneus médios e duros. E aqui no gráfico você vê isso. Aqui nós temos Norris, Lecler e Pérez. Por que Lecler e Pérez? Porque o Norris estava batendo de frente com esses caras até a corrida passada. O Norris no primeiro instint, lá atrás, você vê claramente o tempo dele horroroso. Ele para para botar os duros e continua andando muito mal. Você vê que a barrinha laranja está sempre muito acima de todo mundo. Quando o Norris para para botar os macios é quando a McLaren melhora. Tudo bem que os adversários estavam de médios, mas ele começa a ter tempos mais consistentes e isso é de extrema importância. No final da corrida, os seus rivais ali, que eu coloquei Pérez e Lecler, estavam fazendo tempos mais rápidos porque tinham pneus mais novos. Mas de qualquer forma, a consistência do Norris foi muito melhor nesse terceiro ponto da corrida dele. O que eu concluo disso? O carro da McLaren não estava necessariamente ruim para a Bélgica. Eles tiveram infortúnios, peculiaridades nessas corridas. O Norris não foi grande coisa na sprint, enquanto o Piastri foi excelente. E agora na corrida principal, o Piastri, infelizmente, abandonou logo no início, enquanto o Norris teve muita dificuldade nos dois primeiros instintes por conta desse problema com o tráfego e de fazer os pneus funcionarem. Então o carro da McLaren dava para brigar ali com o Lecler e Pérez? Talvez sim, acredito que dava sim. Foi mais uma questão circunstancial. Para uma equipe que estava andando mal todo o grande prêmio e passou a ir para pódio, a corrida atual foi ruim, mas ainda assim dá uma esperança de que na volta das férias vão continuar andando bem. Inclusive, quando eu for responder dúvidas dos membros, eu vi que já que teve dúvidas sobre a McLaren, eu vou comentar também mais um pouco sobre isso. Em suma, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Se você excluiu o Verstappen da equação, o campeonato está extremamente equilibrado na performance, na tabela e em tudo. O fator diferencial continua sendo o Verstappen e as equipes estão sim se aproximando da Red Bull. É claro, a Red Bull é favorita a ganhar todas as corridas e vai ter uma corrida ou outra em que o Pérez também vai ser inalcançável. Mas se o Lecler ficou economizando combustível e ainda assim ficou a 9 segundos do Pérez, isso é um alerta para o mexicano que ele vai ter que trabalhar muito mais se quiser ter vida longa na Red Bull. E é isso então, eu quero saber a sua opinião, o que você viu de diferente e de performance legal nesse grande prêmio. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!